E aí galera, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje é dia de unboxing no canal. Então ajusta a poltrona aí na melhor posição porque eu voltei. Então pessoal, vou apresentar aqui minha nova aquisição, que é a placa-mãe iRock Xtreme Z77. Essa Z77 é uma chipset da Intel aí bem respeitada aí no mercado e passei bem breve. Aqui atrás aqui tem as especificações, que ela tem 5 velocidades na memória RAM, comparado com outras placas-mães, na LAN e USB também. Ela tem aqui uns programas também, interface de internet, outras coisas. E o mais importante é que os capacitores dele, essa geração do modelo Premium Gold, tá? São capacitores japoneses, banhados a ouro, que propõem aí uma vida bem útil por seus componentes aí da placa-mãe. Ela tem baixo custo aí de consumo de energia, aqui tá falando também dos designs aí dos capacitors. E ela tem um 4-slot de memória DDR3 e tem um suporte também para dual-channel. E os USB dela, a PCI Express também, são 3.0. Então pra ser bem breve aqui, vamos para o que importa. Tô aí hoje com o meu cameraman. Aqui é um aviso aqui, para ter cuidado aí no soquete. Lembrando que o soquete que eu uso é 11.55. Aqui tá o CD de instalação do Drive, mas eu recomendo aí que vocês baixem diretamente do site. Aqui é um adesivozinho que vem, bem legal. Aqui é a pontezinha para fazer o SLI, todos já conhecem. Aqui é o espelho. Ele vem acompanhado aí com dois cabos SATA. E aqui o manual do usuário. Vou mostrar isso aqui. Aqui. De primeira impressão, a bicha é bem bonita, tá pessoal? Primeira impressão, a bicha é bem bonita. Deixa eu tirar ela aqui. Que é o tipo de proteção que vem. Olha aí de pé. Tem aqui o SP6 Express, o suporte aqui. Ah, e ela tem suporte para crossfile e SLI também, viu pessoal? Aqui é o... As outras PCI também, 3.0. E ela é igual a minha... A minha Intel que eu tinha, ela também tem um display aqui. De diagnóstico e tal. Se a máquina tiver algum erro, a placa mãe, ela indica aqui. Você sabe qual é o erro que ela tá apresentando. Aqui são os conectores USB. Aqui tem o power reset aqui de emergência. E os capacitores aqui que eu falei, ó. São da série premium, capacitores japoneses. Aqui. É banhado a ouro. Aqui é os slots de memória. 4 slots com suporte dual channel, como eu falei. Aqui é a entrada de energia padrão. Processador e da placa mãe. O slot aqui. E o mais bonito também, galera, são os dissipadores, tá? Aqui é o dissipador com a numeração do chipset, que é Z77. E o nome extremizinho aqui. Bem legal. E o mais embaixo aqui tem o dissipador aqui. Chipset que vem com o nome Asrock. E a sigla da marca. Vamos aqui pra trás. Aqui atrás tem o áudio dela, que é 7.1. Qualidade muito boa. Aqui é a porta digital, que a gente conhece. A LAN, que é a internet. Tem o USB também, que é 3.0. E tem mais uma porta aqui, que é o SATA. Aqui tem o botão de emergência também, pra zerar BIOS. Ou seja, não precisa você abrir a máquina pra poder fazer aquela velha jump lá pra zerar BIOS. Aqui tem o HDMI, porta HDMI, a DVI e a porta LGA normal. E aqui tem mais duas portas USB, pra conectar o cabo do mouse e teclado. E aqui tem um padrão antigo, né? O pessoal ainda usa aí. E o PCB dela, pessoal, é marronzinho, né? Dá aquela impressão mesmo de uma placa extreme. Uma placa bem escura. Tá vendo? Muito linda a placa. Recomendo aí um dos chipsets mais respeitados aí da categoria. Que é o Z77. E aqui tem as outras portas também USB. Tem aqui do Power e Reset. Tem do áudio. Olha aí, muito linda. Show de bola. Então, galera. Você que gostou aí. Não deixe de dar o seu joinha maroto aí. E compartilhe nas redes sociais. Adicione favoritos. E se puder, se inscreva aí no canal. Que vai estar me ajudando. Muito. Então, valeu. Muito obrigado por assistir. Até a próxima unboxing ou o próximo vídeo.